Novamente, aqueles que se sentirem a fim de ver, www.castelobranco.nu, castelo com dois L's. E vamos. O microfone está baixinho. Vamos começar de novo, vamos começar de bonitinho. Parou quatro meses, Gilberto. De novo. Mais um. Ah, é agora, vamos entrar agora. Acredite nesse verso dele, o tempo vai curar a tua dor. Quem nunca se arriscou a ser, não sabe o que é o amor. Por medo, por insegurão, a gente passa lá no meio. Por medo, por insegurão, a gente passa lá no meio. Tem mais que eu, tem mais que eu, tem mais que eu. Acredite nesse verso dele, o tempo vai curar a tua dor. Acredite nesse verso dele, o tempo vai curar a tua dor. Tem mais que eu, tem mais que eu, tem mais que eu, tem mais que eu. Amém. 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 Amém.